Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E gente, tá acabando o ano né? Foi um ano bem corrido, bem complicado Mas tá acabando aí e esperamos que o próximo ano seja muito bom Então, eu decidi fazer duas coisinhas pra vocês, tá bom? Primeiro, nesse vídeo, exclusivo nesse vídeo Eu vou fazer um sorteio de um jogo Pra PS3, ok? Antiga geração Do BF4 Pra quem não sabe é BF4, ok? Mídia digital, tá certo? Eu vou fazer um sorteio nesse vídeo Como que eu vou fazer esse sorteio? Como eu participo, Detone? É simples, gente Primeiro, tem que estar inscrito no canal Tá vendo? Tem que estar inscrito no canal O botãozinho vermelho que vai aparecer aqui em cima Então, vai ter esse botãozinho aqui embaixo do vídeo Ok? Igualzinho esse aqui Se inscreve, ok? Primeiro passo Segundo, botãozinho de gostei aí debaixo do vídeo Tá bem? Tá aqui mais ou menos assim, ó, sabe? Tá bem aqui embaixo do vídeo Você clica no botãozinho de gostei E compartilha esse vídeo na sua rede social Pode ser Facebook, Twitter Pode ser qualquer rede social, tá bom? Porque eu tô pedindo pra você fazer isso Porque quando eu divulgar o resultado O ganhador tem que mostrar o print dessa divulgação Por último, que é o mais importante Por onde que eu vou fazer esse sorteio? Simples, gente Vai ser por esse vídeo Ok? Como que vai ser? Você vai escrever no comentário desse vídeo Hashtag Quero ganhar BF4 Simples Eu vou deixar o comentário na descrição Como se faz É só copiar Corar Simples Não precisa escrever mais nada Só copiar e corar Tá bom? Mas tem que estar inscrito no canal Tem que estar inscrito no canal Tem que ter que clicar no botãozinho de gostei Tem que escrever esse comentário aí E compartilhar na sua rede social Eu vou pedir confirmação Eu vou verificar O resultado desse sorteio Vai sair no dia 25 Do mesmo horário de hoje Que você tá vendo esse vídeo Às 8 horas da noite Vai ser no dia 24 Que eu vou fazer o sorteio Só que eu vou divulgar só no dia 25 Dia 25 Às 8 horas da noite Eu vou fazer a divulgação do resultado O ganhador Que utilizou o nick Pra deixar o comentário aí E que tá inscrito no canal Tem que mandar um e-mail pra mim Com aquele nick A conta que você utilizou A conta do ganhador Não adianta você ganhar com a conta Detone, por exemplo E você vir com a conta Chamada Lucas Não adianta Mandar um e-mail pra mim Tem que ser a conta Do próprio Detone, por exemplo Beleza? Fechou? É simples Faça isso Não tem nenhum erro Tá tudo escrito aí no comentário Simples e fácil Eu vou ver se eu consigo Deixar até os links Porque já vai direto pra vocês E fácil, fácil Tá bom? Compartilhar esse vídeo É simples É só copiar o link aí No URL aqui em cima Copiar ou colar no seu Facebook Compartilhar Publicar Fácil, fácil Esse vídeo tá saindo hoje aí Às 8 horas da noite E lembrando Às 9 horas vai sair um outro Muito importante você assistir esse outro Tá bom? Porque É mais um presente Que eu vou dar pra vocês aí Tá certo? Bag field pra PS3 Sorteio aí Dia 25 aí Eu vou divulgar o resultado Faça isso aí pra você ganhar Então é isso aí Valeu pessoal Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei Compartilha E comenta aí Fechou? Até o próximo vídeo gente Às 9 horas da noite Aguarde aí Daqui uma horinha Sai o vídeo novo Fechou? Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri